Oi pessoal, tudo bem? Professor Thiago Mancini, eu dou aula de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi. Hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Educação Física, tá? Hoje nós vamos ver algum conteúdo de luta que está dentro dos blocos de conteúdos desse trimestre, ok? E nós vamos precisar de alguns materiais. Claro que todo material que a gente sugere para você, você pode trocar esses materiais que a gente sugere por algo que se adeque melhor à sua realidade, tá bom? Nós vamos hoje trabalhar o desafio do twist, tá bom? Esse desafio do twist é bem legal que a gente trabalha habilidades e competências com a criança, que envolve força, flexibilidade, resistência, também equilíbrio e agilidade. E claro que a gente vai também, em alguns momentos, ou a maior parte deles, o tempo de reação que é muito importante para o desenvolvimento psicomotor da criança, tá bom? E claro, como a gente está trabalhando lutas, é importante sempre diferenciar luta com briga, tá? Brigas são movimentos que não têm uma certa técnica, que não está relacionada a regras e já lutas tem. Tem técnicas, tem golpes que precisam ser respeitados, tá bom? Bom, para essa atividade, vocês vão precisar de alguns materiais, tá? Não são muitos, parece que é bastante, mas é alguns materiais apenas, tá? Os básicos. Uma folha sulfite, ou pode ser uma folha de caderno em branco, tá bom? Você vai precisar de algumas, não só algumas, várias, tá? Você vai precisar de barbante, vou demonstrar como você vai poder usar o barbante. Você vai precisar de um saco plástico, pode ser qualquer um, pode ser até sacola de mercado, ok? Fita adesiva, para poder demarcar o chão, aonde a criança deve começar o movimento e terminar também o movimento. Tesoura, para a gente poder recortar a folha sulfite. E pode ser garrafa pet, eu demonstrei garrafa pet, pode ser pote de shampoo ou outro tipo de material que possibilite que ele derrube, tá bom? Vou falar como a gente vai fazer isso. E, claro, uma sacola também, caso você não tenha bexiga, a gente vai saber como que a gente pode substituir, tá? Com as folhas, façam desenhos relacionados a golpes de luta. Eu fiz aqui um desenho de uma pessoa dando joelhada, né? Eu apontei joelho, além de desenhar eu escrevi. Como é uma atividade, essa atividade é muito legal para o pré 1 até o 5º ano, né? Mas como para o pré 1 até o pré 2, 1º ano, como eles ainda têm contato com a escrita, com a leitura, seria legal você fazer desenhos, tá bom? Então eu fiz uma pessoa dando uma joelhada e eu escrevi joelho. Você pode fazer outros. Cotovelo, por exemplo, tá? Também se utiliza muito em luta. Chute e assim por diante, tá? Faça esses desenhos grandes e cole na garrafa o desenho que você quer, tá bom? Colou? Bacana. Separe e vamos fazer a outra parte. Com outra folha de sulfite, você vai dobrar. Lembra das aulas anteriores que a gente ensinou a fazer os cartões com papel? Você vai dobrar, vai recortar até ficar desse tamanho e vai escrever o golpe que tem naqueles desenhos que você fez. chute ou, se for uma criança pequena, você reproduz o mesmo desenho que contém na garrafa, tá bom? Ok? Agora dobre esse papel, vários, não só um, para ele poder sortear durante a brincadeira e coloque dentro de um saquinho plástico. Vou usar esse como exemplo, tá? Ok, reserve, tá bom? Com a bexiga, você vai encher. Não muito, tá? Você vai encher. Amarra. O que a gente vai usar com a bexiga, tá? Ele vai ter que reproduzir o movimento que você vai sortear na bexiga até derrubar a garrafa que a gente vai demonstrar em seguida, tá bom? Não tem bexiga? Use a sacola. Como que funciona? Você enche ela de ar, faz um pequeno nó nela, para o ar não escapar e pronto. Já dá para a gente poder brincar. Você bate um pouquinho nela para poder subir ou você pode usar um saco plástico para ela poder ter a mesma finalidade da bexiga, tá? Que é bater e ela poder ficar um mínimo tempo no ar, tá bom? Essa brincadeira, lembrando, ela serve muito bem para a pré 1 até o quinto ano, tá? Para a pré 1, a gente vai priorizar movimentos um pouquinho livres, tá? Ela pode colocar tapa, de repente, se a bexiga estiver muito no chão, ela pode fazer um chute que ela puder, não relacionado à técnica de luta. Agora, conforme você for avaliando, né, ou observando que a criança está apresentando um certo domínio e facilidade nos movimentos, você pode ir acrescentando outros golpes e técnicas também diferenciadas que a própria luta tem, tá bom? Então, eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz. Lembrando, pré 1 até o quinto ano, muito bem, dá para a gente aplicar essa atividade, tá? Bom, lembra daqueles materiais que a gente pediu para vocês reservarem? Então, pega o saquinho, pega os papeizinhos que você desenhou, dobre eles bem e coloca dentro do saquinho para a gente poder sortear para a criança, tá? Aqueles papéis em forma grande, um desenho grande, você vai colar nas garrafas e tenta colocar numa mesa ou algo um pouquinho alto para que a criança tenha acesso a poder desferir o golpe, tudo bem? Com a fita adesiva, você pode colocar ela no chão, fixar ela no chão. Pode ser um espaço muito amplo, pequeno, dependendo do espaço que você tem em casa. Ela é um ponto de partida até chegar à garrafa, tá? Pega a bexiga, se você tiver em casa, pega a bexiga ou a sacola. E o que ela vai ter que fazer? O adulto sorteia aqui o golpe para ela. Peguei, por exemplo, aqui, vamos ver o que é, ó. Ó, peguei essa imagem, tá bom? Para as crianças menores, ela vai ter que entender que isso daqui é um soco, tá? Então, ela vai ter que desferir golpes, socos na bexiga até chegar à garrafa e derrubar a garrafa com o soco, que é conforme a garrafa está sinalizando, tá? Então, eu não posso derrubar a garrafa que está com a mão aberta, que é com tapa, tá bom? Então, eu tenho que derrubar a garrafa certa, ok? Você pode usar várias garrafas no espaço, colocar, repetir os desenhos para ela conseguir se orientar até a garrafa certa. Isso vai da sua criatividade, tá? Vamos fazer o exemplo com essa? Então, ó, eu tirei o soco, vou ter que desferir soco na bexiga e derrubar a garrafa com o soco, tá bom? Então, vou começar em um determinado ponto. Então, ó, vou começar, tá? Fechem as mãos para as crianças, fechem bem os punhos, não pode ser o dedinho para dentro, dedinho para fora, tá bom? Fecha bem como se fosse segurar um lápis. As duas mãozinhas não pode abrir e eu vou ter que dar soco na bexiga, tá? Pode ser soco bem levinho, ela tem que ter o tempo para a bexiga descer e ela conseguir dar o soco. Chegou perto da garrafa, olha para a garrafa e derruba a garrafa com o soco, ok? É isso, bem tranquilo. Derrubou? Ótimo. Vamos fazer outro sorteio e ela vai ter que ver qual o próximo golpe que ela vai ter que executar. Essa atividade é muito legal para pré 1, pré 2, até primeiro ano, cabe muito bem, de repente, ela fazer os desenhos dos próximos golpes, tá? Bom, essa variação dessa atividade, você pode, novamente, sorteia para vir um novo golpe. E nessa aqui a gente vai fazer o exemplo com mais uma. Vamos fazer o chute, já tinha sorteado aqui, já sei qual que é. Só que para crianças um pouquinho maiores, não precisa mais desenhar. Escreva, peça para ela ler o que você escreveu, para ela saber o que ela vai ter que executar. Se ela não souber dar o chute, demonstre para ela que tipo de chute ela tem que fazer, nem tudo possível, tá bom? Então, eu vou ter que fazer o chute. Lembrando, eu vou ter que chutar a bexiga até me aproximar na garrafa certa, para poder derrubar a garrafa com o golpe que eu sorteei. Então, vamos lá, ó. Bexiga, a garrafa está abaixo, então meu chute vai ser baixo, tá? Chuta, tenta ser um pouquinho mais alto para ela ter tempo de se deslocar e saber onde a bexiga vai cair para ela poder chutar de novo, tá? Antes que ela caia no chão, derrube a garrafa com o golpe que estava pedindo lá no começo que você sorteou, tá bom? Então, ao mesmo tempo que eu chutei a garrafa, ao mesmo tempo que eu chutei a bexiga, eu consegui derrubar a garrafa com o mesmo golpe, ok? Caso fique assim, você está num espaço muito amplo, num espaço num quintal que bata vento e a bexiga está indo muito longe de você, eu tenho uma opção para você fazer, tá? Pegue um boné, se possível, um boné e aquele barbante que eu expliquei lá no começo a gente vai usar agora, tá? Amarre o barbante aqui atrás do boné e na outra ponta a bexiga. Não tem um boné, pode amarrar no braço, na tiara, dá certo, tá? Mas tem que ser no lugar alto. E o barbante tem que ser cumprido o suficiente para que ele alcance no chão, porque a brincadeira é fazer o golpe antes que a bexiga caia no chão, tá bom? Então, eu vou fazer com um boné, ó. Coloca o boné, ok? Barbante, grande o suficiente para a bexiga alcançar o chão, tá bom? E você pode, por exemplo, sortear o soco, dê socos na bexiga, ok? Ou, joelhada, dê joelhadas na bexiga e assim por diante, tá? Conforme for a sua criatividade, tá bom? Outros desafios que eu sugiro para vocês, esse é um pouquinho para os maiores, tá? Solte o tempo, né? Se você tiver cronômetro no celular ou, de repente, um relógio, dê um tempo para ele fazer um percurso antes de derrubar a garrafa. Então, ele tem, por exemplo, 30 segundos para desferir o golpe na bexiga até derrubar a garrafa certa, tá? Ou também você pode colocar pontuação na garrafa. Senta com ele antes e define. O que você acha fácil? Ah, eu acho o soco fácil. Então, o fácil vale um ponto. Ah, o chute eu acho difícil nessa altura. Então, o difícil eu vou colocar três pontos. E vamos ver o que vai ser sorteado. Sorteou o chute, ele vai saber que se ele fazer o chute corretamente, ou a atividade correta, né, todo o percurso dela, ela vai ganhar três pontos, tá? Se ela sortear e caiu o fácil, ela vai ganhar um ponto desde que faça correto, tá bom? Lembrando, bexiga caiu no chão, volte desde o início para ela fazer novamente, ou sorteie o outro, né, caso ela esteja, não esteja conseguindo executar. Você pode fazer com mais pessoas, só que nesse caso, coloque uma pessoa de cada vez para poder executar e compete com ela na questão de pontuação, tá bom? Ou quem fizer menos tempo possível, ok? Bom, essa é a atividade dessa semana. Espero que tenha gostado. Pratique com o filho de vocês, tá bom? Aposto que ele vai gostar muito de brincar com vocês. Se tiver mais gente em casa, vai ser muito legal. E lembre-se, a gente está trabalhando com materiais, estamos trabalhando com mais pessoas, sempre mantém as mãos higienizadas e o espaço também, tá bom? Fiquem com Deus, acompanhem o link Missão de Casa, que lá tem todas as aulas de Educação Física e de outras matérias também, que a gente alimenta a cada semana, ok? Fiquem com Deus, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho